Um raço de laboratório. É, porque a parada é esse jogo que nós somos raço de laboratório, né? Exatamente. Eu acabei o tutorial agora. Agora eu tô na aula de paciente. Eu tô solto aqui com outros players. Caraca, que doideira, cara. Completamente tenebroso essa introdução. Ah, você é um morador de rua. E o cara vai te capturar. Olha lá. Tem um papel tipo assim. Vem cá, tá precisando de ajuda. Você é pobre, confuso, perdido. Eita porra. Já era. Me escutam. No prazão do Pix, aí. Me escutam? Alô? Oi, agente Escuta. Eu tô vendo a introdução, Fenix. Ah, tá. Tá bom. Vocês escutam eu? Zero, me fala uma coisa. Sim. Que doideira, cara. Essa que é a parada. A gente é jogado num jogo... Alguém tá assistindo a gente? Tipo, apostas e tal? Tipo, Round 6? Parece. Parece... Parece... Tipo, jogos mortais, sabe? É, tá bem cara de jogar mortais isso aqui. O cara tá te ensinando. Eu ganhei uma cela pessoal agora no manicômio, pô. Pô, tá maneiro, pô. Tem que tomarhar. Pronto. Tá um pouquinho de sangue no chão. Ô, Zero. Se liga. Eu te convidei. Tenta aceitar. Ih, apareceu aqui, ó. O Felicão enviou um convite de grupo de cela. Tá que acho muito eles dois enquanto eu tô na introdução aqui? Ô, dá. Fala direita. Não se preocupe. Eu quero que você conheça que você está seguro. Meu nome é Dr. Hendrik Júlio Kettyshterman. E eu sou o teu amigo, com a sua ajuda. Porra, é essa, gente? Ai, aquele fone de fone morreu, aquele cara ali. Ai, gente, que horror. Oh, é tudo bem aqui. Estão todos os homens recuperados da sua pessoa. Essa é uma coleção de seus registros públicos, along with the investigatory information that I get private life. We've got some secrets, don't you? Naughty. As restrições make a signature impossible, please acknowledge that you can send to these collections. Thank you. I'm not bad looking, to be honest. What if you go for that type? Oh, I ain't never been that, Vicky. Ai, boto, boto. Esse óculos, eles... Ai, 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 que horror. Que horror. Que horror. Eles parafusam esse troço na cara do maluco. O que é isso? Que coisa horrorosa. Que coisa horrorosa. É bizarro, Dava, essa porra aí, mano. É bizarro. Ah, credo, tá louco. Que coisa horrível. Vai fazendo o tutorial o mais rápido possível, completando os objetivos. É bem simples. É só ir seguir. É. É, só corre. Cara, quando ele citou... Ó, o Lucas Spindola falou que ele tem razão. Ele falou aqui, ó. O Kroos... Denúncia. O Kroos disse na sexta-feira que o Dave era cagão e não iria. Mas quem não foi, na verdade, foi ele. Cara, dois papos, né? É. Pô, eu tô achando o gráfico bem maneiro desse jogo, tá? Ah, tá bonito. Ele é bom, mano. O jogo todo no Ultra aqui, com o RTX ligado. E ele tá com 149 FPS. Eu tô jogando num notebook aqui. Nota mil. F pra... Ah, visão noturna. Esse óculos bizarro, né? Já vi umas bonecas ali meio medonhas, né? F pra prestar respeito. E ele... Esse óculos aí tem bateria, né? Que eles têm. Ah, não. Odeio bateria em jogo. É. É, e tu tem que procurar às vezes e comprar bateria. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Tu tem que economizar, né? Vou ficar usando também, não. O zero. Fênix, tem um ranking no manicômio aqui. Tem um ranking dos malucos? Sim. Tem um ranking dos malucos, na moral. Cara, tem que terminar o tutorial pra tu vir aqui. Dá pra tu decorar tua cela do manicômio, cara. Cara, eu tô vendo a hora que vai estar tudo escuro. Eu vou botar essa porra desse óculos e vou tomar ele um susto. Tem uma boneca dos infernos aqui. Eu mutei eles, tá, galera? Pra gente poder fazer essa parte aqui enquanto eles estão brincando lá. Ó, aqui tinha uma pessoa aqui, né? Ah, era um boneco também. Um boneco, um manequim bizarro. Continue com o pré-condicionamento. É, a gente virou um objeto. Ó, o que que é isso? Bateria pequena. Ah, tá. A gente pode recarregar, ok. Tá. Cara, o manequim é um troço bem bizarro também, né, gente? Puxa. Gente, o que que é isso? Que porra de lugar bizarro é esse, galera? Ai, meu Deus. O que que eu não faço pelo entretenimento de vocês, né? Essa que é a verdade. Cara, que caracterização de cenário fantástica, né? Podemos dizer assim. O cara falou aproveitar que o tutorial ainda é leve. Eu já não tô achando nada leve. Eles estão querendo mostrar o como a gente tem que deixar o passado pra fora e tal. Deixa essa merda. Esse negócio a gente aperta só pra ficar tudo escuro. Ah, tem um morto aqui. Mais um. É, tipo, por que que essas pessoas estão mortas aqui? Entendi. Ah, abriu aqui. Tá amarrado, gente. Tá, temos esse colega aqui que faleceu, né? O que que é isso? Peguei outra bateria. Ok. Não tem que ficar. Aí vai vir um diabo aqui, eu tenho certeza, né? Ai, pelo amor de Deus. Fazer um jogo de terror multiplayer assim... É um... É... É... Não é uma coisa muito fácil não, tá? Ai, meu Deus do céu. Tudo escuridão, então tenho que usar esse treco. Ai, meu Deus do céu. Qual desses panos aí vai sair um diabo? Ai, tá maluco isso? Por que que vocês gostam dessas coisas, cara? Por que que vocês gostam dessas porcarias desses jogos? Outro morto. Ai, meu Deus. Jesus ali, ó. Puxar essa pacarinha. Ai, meu Deus. Não? Ah, eu vou botar o troço pra aparecer alguma coisa, não vai? Ai... Aham. Tá. Tá. Abriu aqui. Você pode bater nas tábuas das portas. Cara, tem... Olha. Vai ser um demônio aqui, não vai? Ai, meu Deus. Outro morto. Cara, qual é, galera? Isso aí. Bater. Eita, porra. Peraí, galera. Dá pra usar esse treco aqui? Eu usei a bateria aqui. Ai, Deus. Passou, saiu correndo a menina aqui. Eu acho. Merk of property. Ah, que ótimo. Tava arrancando a cabeça de alguém aqui, que, né? Interessante. E isso aqui é uma pessoa... Ou um bonecão? Fechar a porta aqui, porque eu sou uma pessoa educada. Eu não gosto de porta ABA. Os bonecos matando gente, mas parece que é gente mesmo, né? O que? Né? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. A cozinha do inferno. Caramba, tem... Não, 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 não. Qual é, cara? Qual é? Sai, sai, sai. Aperta repetidamente. Aperta, aperta. Aperta que nem louco. O que é isso? O que merda é essa? Qual é, galera? Eu preciso de remédio. Vem, vem, vem um... Dá um remédio aí, por favor. O defunto tem algum remédio? Não tem nada. Eu tô descal... Achei. Remédio. Ok. Peguei. Pô, as animações bem legais, inclusive, viu? Pronto, eu decuperei a vida. Nossa, eu jurava que eu olhava pra trás e apareceu o capeta. Jurava. Jurava. Ah, qual é, galera? Vai acabar. Eu quero encontrar meus amigos. Olha só, eu falei sexta-feira que eu não queria jogar sozinho. Eu não queria ter essa parte sozinho. Eu queria jogar com meus amigos, pô. Porque, né? Aí, essas merda... Oh, o bicho Toy Story aqui. Toy Story 4 tem esse bicho aí. Não, 4 não, 3, né? Mais um morto. Tem uma coisa pra pegar aqui? Deixa eu ver. Não dá pra eu pegar bateria. Opa. Ah, isso aqui é um kit, né? Ah, vamos recuperar. É, corre, cara! Corre! Porra! Ah, beleza. Vou dropar aqui o treco. Muito bem. Agora vai liberar aqui? Ah, não, 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 não. Corre, corre, corre. Corre, minha senhora. 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 Não, minha senhora. Não, minha senhora. Não, minha senhora. Corre! Corre! Eu preciso ir pra lá. Fudeu! Fudeu! Abre aqui. Caraca, ele é muito lerdo abrindo as coisas, cara. Pelo amor de Deus, abre essa merda! Corre, ô seu demônio! Não, 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 senhora. Não, senhora. Não. Aqui, ó, vambora. Não, pro outro lado. Cara, o boneco é muito lerdo, pelo amor de Deus! Ele é muito lento, cara! Socorro! Fecha essa merda aí, ó! Ai! Desce aí! Tudo preto aqui! Caralho, que pelo amor de Deus, cara! Pelo amor de Deus! Eu não tenho, eu não tenho! Olha! Ai, meu Deus, vamos lá. Vamos ver o filmezinho, vamos ver o vídeo no YouTube. O que é isso? Recreação. Não se sente melhor. Tudo seco, seco e pronto. Tudo perfeito, sob controle, mantém para alguém com apenas suas disfunções. Estamos voltando para a sala de dormir agora. Um lugar que você pode refletir sobre o que você aprendeu. Isso é emocionante. Que um dono! Que uma oportunidade! Que oportunidade! Que oportunidade! Que oportunidade é! Pois é! Ai, meu Deus do céu! Cadê? Vamos lá! Não é para passar aqui, ok. Entrar aqui? Ei! Tá! Meu Deus do céu, aqui... Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Esse relacionamento começou a liberdade, sua espera. Olha um desgraça ali. Ah, não! Vai me botar para dormir? Você amou. Você vale o nosso esforço. Você tem que acreditar que nós não tínhamos escolhido. aqui, se você não merece estar aqui. Se você não merece estar aqui... Liberdade, sua espera. A gente tá num vagão do caralho aqui, Deus me livre. Não, eu quero saber que a gente tem o nível de dinheiro para fazer tudo isso aqui, né? Porque... Tá, eu acho que agora eu cheguei no lobby. Eu vou estar com você para oferecer guiâncias e preguiças. Eu estou sempre com você. O que que são esses bagulhos marcados aqui? Ó, o Paulo, o Zezé... Aqui são os malucos, né? Tá cheio de malucos aqui, que é isso? Terminal. Ó, a galera aqui. Pois é. Mate um informante. Delegacia. Então, uma delegacia... Mas, peraí, galera. Vamos devagar, vamos devagar. Vamos devagar? Dicas! Ó, pôsteres coletados. Vamos tentar coletar os pôsteres. Calma aí, o Fênix já sai correndo, cara. Caraca, eu trabalhei equipe, cara. Ó, quebrar aqui. Acabei de achar uma seringa. Deixar a seringa aqui. Aí tá, eu sou chaves, eu sou chaves. É para a reviver, amigos. Cadê você? Tá no barril? Que moleque ridículo. Eu achei uma seringa. Tem que investigar os lugares para pegar os itens. Essa seringa aqui, se você morrer, eu vou te ajudar, entendeu? Vem cá, Felicão. Vem cá, Felicão. Onde? Vem cá, Felicão. Vem cá, onde no começo? Aqui. Ah, tá bom. Entendi agora o chaves. E não dá para pegar essa arma aqui do PM, não? Não dá. Esses manequins completamente bizarros, né? Tem as paradas na mesa. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá. Entra nessa porta aqui, ó. Por aqui, ó. Bota o negócio. Entra aqui. O que que tem? O que aconteceu? Ó, vai explodir. Mas que filho da puta, cara. Moleque, eu tô ouvindo o... O Fênix e o Fênix, a gente é o mesmo time. O Fênix é o informante, o Zero. Pau nele. Tá com o negócio da explosão aí, não. Eita! Você me deixou maluco das ideias, Fênix. Agora eu tô louco, pega isso. Ah não, isso aqui ó, isso aqui vai me tirar minha psicose. Por que que tu usou essa merda, Fênix? Uh, a música? Vem aqui. Vem aqui. Tem um maluco aqui, gente, eu acho um cara. Tem um bicho aqui. Não, não, tem um cara aqui. É um bicho. Então, eu tô dando a volta. A gente mata ele, será? Ué, eu mataria. O que que a gente tem pra... Vamos falar com esse cara aqui, chega aí, gente. Calma aí, calma aí, Fênix. Ô, Zero, ó. Tem um cara aqui. Qual é desse cara? Ih, ô, ô. Ô, fila da... Que isso? Como é que tu bateu nele, Fênix? Caraca, mano. Eu coloquei uma garrafa nele. Tem um maluco nele ali, cuidado. Corre, corre você. Que que aconteceu aqui comigo, gente? O que é isso? Gente, eu tô fritando. Entra aí, entra aí. Ah, que porra foi essa, mano? Entra aí, entra, cadê? Entra aí, cadê? Que porra foi essa? Entra aqui, Zero, vem. Entra aqui, não comeu a minha bunda. Entra aqui, não fecha essa porra. Deixa cair. Gente, socorro. Foda-se esse cara aí. Esse cara queimou aqui, ó. Ele entrou, galera. Ele entrou, deu merda. Ah, não. Tem que se esconder. Tem que se esconder dele. Já me escondi. Ah, tem um maluco aqui. Eu me escondi. Eu me escondi. Tá cá, o Zero tá... O De... O De... O De... O De... O Zero tá se arrombado pelo cara ali. Já me escondi. Corre, Zero. Na frente do cara, mano. Ué, Mané. Comer o cu do Zero. Ué, família. Pô, mas peraí. O cara tá solto aqui, Dava. Mas peraí, gente. Eu... A gente pode bater nesses bichos? Como é que é? Então... Eu não entendi. E aí, Zero, tudo bom? Zero, tá vendo? Eu vou sair então daqui onde eu tô, tá? Cadê o cara? Eu sei lá. Vamos por aqui? Aí, aqui. Dá pra dar pezinho pra subir aqui, ó. Ai, o cara tá aqui. Corre! Corre! Ai, meu Deus. Vem aqui na frente, vem aqui na frente. Vem aqui, vem aqui, Dava. Vem aqui, vem aqui. Isso, isso, isso. Vem, vem. Dá pezinho aqui, vai. Vamos lá, escalar. Tá. Escalaram, cooperativo. Eu saí do outro lado, eu saí do outro lado, mas... Depois ele volta! Como é que eu te puxo, cara? Ué? Ajudaram a subir? Eu consigo? Não, só daqui de dentro pra fora. Não. Vem, Felicão. Vem passar também. Vou, 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 vou. Eu tenho que abrir pra você aqui. Eu acho que... Ai, eu tô vendo fantasma, meu parceiro. Ai, meu Deus, seu diabo aqui, socorro. Eu tô maluco também. Ai, o cara tá aqui. Vai, vai, vai. Ai, meu Deus, e agora? Fudeu. Ai, calma aí, calma aí, gente. Não, cara. Abra pra mim, pô. Cara, na moral, meu boneco... Ai, ai, ai. O meu boneco é muito lento, cara. Como é que pode? Calma aí, calma aí, Zero. Entra aqui, entra aí, entra aí. Estou procurando onde abre. Ai, eu entrei no traco aqui. Ai, eu fui pro outro lado. Ah, eu achei um negócio aqui. Por aí? Eu tô, ó. Ó, eu cheguei no lugar. Todo mundo tem que vir aqui onde eu tô. Meu Deus! Entra aqui, entra aqui. Entra aqui, vem. Entra aqui, vem. Achei uma garrafa. Peguei uma garrafa. Ah, entendi. Todos os jogadores necessários. Calma, Zero, eu consigo te salvar, Zero? Como é que é? Ai, eu tô... Ai, dá pra ver que tá boa. Consego, velho. Nossa, que lento. Não, o fome do Outlast é isso, que a gente controla uns bonecos que são muito bunda. Tá ligado? Eles são ridículos. É. Aí, ó. Conseguimos a primeira missão. Conseguimos a segurança. Beleza. Vamos, vamos. Bom de dos malucos. De maluquiciais. Aí, ó. Ó o diabo ali, ó. Ó o policial sexual. Policial sexual. Ó. Ó o policial sexual. Aí, ó. Ele gosta muito. Ele dá choque no próprio saco, irmão. Nossa. Nossa. Um charutão ainda. Nossa. Um charutão. Que isso. Aí, ó. Tem uma Gazua aqui, ó. Quem não pegou ainda, ó. Tem uma Gazua bem aqui, ó. Tem... Gazua? Peguei. Gazua. Não, acho que acabou. Não tenho... Vá até o informante agora. Cadê esse informante? Vá até o informante no bloco de celas. Ah. E aí, um poste. Tem cinco pontos pra coletar pelo mundo. Tem cinco. Ah. Caraca. Eu preciso de kit médico, família. Quem achar o kit médico aí... Eu não tenho. Eu consigo te dar? Chega perto de mim. Deixa eu ver se consigo usar em você. Não... Não... Não aparece opção. Não sei. Não, tu tá com a garrafa na mão. Acho que tem que botar o kit médico, eu acho. Não, é. O que eu tenho é essa garrafa. Essa garrafa é remédio pequeno. Tá escrito aqui. Ah, achei, achei, achei. O que é isso aqui? O que é isso? Ah, gasua. Ah, aqui ó. Tem... Tem o seringa pra reviver os amigos. Boa. É, eu tenho uma aqui também. Pô, a gente só consegue carregar três itens de mané. Tenso, hein. Tenso, hein. O nosso boneco é muito ruim, maluco. É horrível. Dispatch. O que é um... Dispatch? Gente... Ah, não. É, se vocês precisarem de bateria, eu tenho um monte de bateria, tá? Como assim um monte? Eu tenho três baterias, eu achei um monte por aí. Tá. Ó, tem first aid aqui, ó. Opa, me dai que eu vou pegar. Pra quem precisar. Ah, não. Ah, não. Que que foi isso? Pô, Ferenci, você me sobe e leva pra roubada. Eu tô ficando maluco. Ah, mano. Mas eu não... Eu não entendi o que aconteceu. Tinha uma trap dentro da maleta ali do kit. Ó, vem cá, vem cá. Ah. Vem cá, ó. Tem um... Vem o bicho daqui! Aaaaah! Que isso? Caraca, o gritinho do Zé. É, parece uma tiazinha, mano. A tiazinha ri, é... gritando... Aqui, ó. Negócio aqui, ó. Que negócio? First aid. First aid. First aid aqui, pega ele. Ó, cura aqui, ô Zero. Ô Zero, pega. Cara... Peguei, peguei. Tá, hein. Onde que a gente tem que ir? O informante? A gente tem que ir pro bloco de celas. A gente já... Ih, a gente deu uma volta pro início. É. Vamos voltar pra onde estava. Ô desgraça, viu? Tem que ir pro bloco de celas, gente. Tem que ir pro bloco de celas. Tem que ir pro bloco de celas, gente. Eu consigo dar uma garrafada nos caras. Ah, é aqui, ó. Bloco de... Holding cells aqui. Holding cells, isso. Cadê? É isso mesmo. Esse aí é o lugar. Achou? É, é aqui, vem. Tá. Aqui tá dizendo key. Key. Ó, tem uma garrafa aí. É bom ter uma na mão pra tacar ele na boca logo. Então, eu tô com a garrafa na mão aqui. Eu peguei uma gasua. Eu tô na frente que eu tenho coragem, meu. Eu tenho cora... Eita, o que que é isso aqui? Ah, é kit médico. Saiu um gás aqui, sei lá o quê. Tem nada não, pô parceiro. Tem nada aqui, pô. A gente tem que achar uma transformante, galera. Aí, informante aqui, ó. Aí, achei, informante. Mata-se vagabundo, empurrar, foda-se. Ó, empurra o informante pra... Que isso? A gente vai levar ele pra bota, tem que matar. O objetivo é matar ele. Pagou a luz, que porra! Ah, pior que não ia ser fácil, né? É videogame, é videogame. Não ia ser fácil. É videogame, é videogame. O que que houve? Não é videogame não, cara. A Enel, mano. A Enel derrubou a luz de novo. Ative os geradores. Tá, a gente tem que ativar os geradores. É pra cá. Vamo lá. Não é? Tem as plaquinhas underground de baixo. Cara, para de fazer barulho. Pô, cês são maluco. Para de fazer barulho. Ai! Ai! Caraca, que porra! Não, não, não. É só um maluco. Pode sair daí. É só um maluco. Ó, tem que... Ah, Gazul, galera. Você tem o Gazul. Abre aí, abre aí. Eu tenho, eu tenho. Deixa eu tentar aqui. Era só um maluco, galera. Não era o diabrão. Caraca! É um minigame, Fênix. É um minigame, Fênix. Que susto da porra! Ai! Abriu? O que tem aí? Um lugar maluco. Deu volta até fundo, Fênix. Baterias. Aí, ó. Pô, vou pegar... Vou pegar bateria para usar aqui. Não vou porque o Fênix pegou tudo. Não, pega aí, velho. Aí, aqui tem um post aí de propaganda aqui dentro, no escurinho. Caralho, mano! Quero bater... De novo. É, um maluco. Nunca viu, pô. Toda rua tem um maluco, pô. Sempre tem um desses aí. Pelo menos lá no Rio, cada esquina sempre encontra um desses. Ah, eu não sabia. Gente... Olha só onde está o negócio plugado, cara. Oh! Como é? Olha onde está a chupeta no cara aqui. O foro fazer a chupeta no cara... Que que é isso, cara? Metendo no... Nononono! As, p***.